Eu tô tenso, gente. Eu tô com medo de ter alarme, velho. Na moral. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Project Zomboid. Escutem. Tá chovendo, cara. Tá chovendo. O que quer dizer que os nossos coletores de chuva já estão funcionando? E aí, o que vocês acham? Da hora, hein? A gente ter feito eles. Depois a gente vai ter que fazer umas caixas pra ajeitar essas paradas aqui, ó. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na plantação. Pô, que da hora, mano. Que felicidade. Informações. Bem regada, saudável. É isso. Agora vamos ver o coletor de chuva aqui, ó. Informações. Como é que eu vejo a quantidade de água que ele tem? 120 barra 160. Ou seja, tá quase cheio. Água contaminada. Pra gente tomar, a gente tem que ferver primeiro. Mas... É isso aí, caras. É isso aí. A casa já tá tomando forma. Temos um pouco de madeira ali dentro. Tábuas pra fazer alguma coisa que a gente precise. Talvez algumas caixas. Só que eu não quero fazer isso agora. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero arrumar mais uma geladeira. E eu quero trazer comida pra cá, pra casa. Acho que é necessário. Vamos pegar aqui esses dois bifão. Colocar no fogo. Pra gente ir pra rua alimentado. Dois bifão. E não fresco. Hum... Já tá estragando na própria geladeira, velho. Será que foi o esquema de eu ficar congelando e descongelando igual um retardado? Que fez estragar assim? Aqui a gente tem uns petiscos. Dá pra ir comendo. A nossa assadeira eu vou largar no chão. Porque a gente não vai cozinhar, tá ligado? Então vou largar a assadeira e ir no chão. Já é um peso extra a menos. Chave de fenda, cigarros. A gente tem uns paninhos rasgados. Alguns pregos. Um pé de cabra. É isso. A gente tem um saco de lixo. Vamos ver como é que tá aqui. Tá cozinhando. A gente tá praticamente pronto pra sair já. É só esperar a comida ficar pronta ali. Eu arrumei aqui, botei a bonequinha aqui e o patinho do lado um do outro. Temos barbeador pra gente se barbear depois. Mas não vai ser hoje. Cigarros. Garrafa vazia. Lençol. Livro de carapintaria. Essas são as coisas que a gente tem. E que logo logo a gente vai arrumar. Tem essa revista de... De coletor. De caçador, ó. Revista de caçador. Ensina como fazer armadilhas de laço. Isso aí vai ser bem da hora pra gente pegar animais. Logo, logo. A gente vai ter a nossa fazendinha produzindo comida. E aí a gente vai utilizar armadilhas e vai utilizar de pesca pra poder pegar proteína, coisa calórica. Eu acho que a gente tem que comer uns 30 tomates por dia pra não descer o peso, tá ligado? Mas é isso. Tamo pronto. Hambúrguer não fresco. Vamos comer essa porcaria aqui, ó. E vamos pra rua. Vamos fazer a nossa expedição. Onde que eu quero ir? Bom, aqui tá a nossa frente da nossa casa, né? Cheia de corpos. A gente tem que arrumar isso aqui. E... Onde será que a gente vai? Tem aqui esse complexo de apartamentos que tem bastante comida. Só que eu quero aproveitar e dar uma explorada. Que tal a gente ir nessas casas daqui, ó. Nessas daqui, ó. Tem uma, duas, três casas. Três garagens. Logo depois da igreja. Vamos lá? Estamos aqui com lanças, né? Uma na mão. E algumas na bolsa. Se precisar, a gente só abre a bolsa e pega mais uma. Descarta a quebrada e pega outra, entendeu? Vamos lá. Caraca, 32 graus, chovendo, 10 da manhã. Tá sinistro, não tá? Tem uma galerinha aqui. Eles não vão parar na minha casa, não. Eles vão me dar uma seguidinha. Aí tá de boa. Será que eu tô doente? Acho que não, viu? Acho que eu não tô doente, não. Tô tudo equipado. Não tô carregando, tipo, a minha pochete... Sem estar vestindo. Tenho que tomar cuidado, pois a gente é má motorista. Cinco zumbis na frente do nosso carro, para ele. É triste. Aqui, ó. Esse pouquinho de zumbi... Já seria o suficiente pra parar meu carro e me matar. Bora tomar cuidado aqui. A gente vai ter que matar uma galerinha, hein? Bora lá. Passar uma igreja. Passar uma igreja? Passar uma igreja? A igreja é ali, ó. Meu Deus do céu. Bem aqui onde eu falei que eu queria ir, tá com essa galera. A gente vai descer. Talvez matar eles? O que vocês acham? Eu vou tentar matar. Se não der... Eu... Hum... Eu acho que eu vou ter que dar uma despistada, velho. Eu vou ter que despistar eles. Caraca, mano. E tá cravando, hein? Não há galera pouca, não. Tá dando uma cravadinha aqui. Ah, e vamos ver como é que eu posso fazer pra despistar eles. Cadê o nosso hambúrguer? Comer metade logo isso aqui. Ó, aquela casa que a gente olhou outro dia. Olha, tem uma galera vindo aqui, velho. A gente vai dar um olé. Atrair a atenção deles pra cá, tá ligado? Depois a gente se abaixa e sai correndo. É basicamente isso. Bora lá. Tem pouca gente vindo aqui, hein? Ó, umas garagens que já tá abertas. Caraca, meu que galerinha. Bora gritar aqui? Agora a gente se abaixa e mete o pé. Tô fazendo loucura correndo assim? Tô. Mas pode ser que dê certo. Opa. Pula. Deu merda. Tem muita gente aqui, velho. Bora lá, pula. Isso. Caraca, velho. Bora matar esse aqui. Tá ali. Já foi um. Coração do personagem tá a mil, hein? Beleza. Esses daqui, eu acho que foi aquela primeira horda que a gente viu. E eles já tão de boa. Cuidado. Opa. Quase que eu fiz uma cagada aqui, cês viram? Ó, o maluco tá com um chapéuzinho de festa. Nossa, caiu no chão o chapéuzinho de festa. E aí? Dá ali. Gente, é muito zumbi, velho. É muito zumbi. Ô, esse carro aqui tá parecendo que tá novo, não tá? Imagine isso, a gente acha mais um carrinho. Na minha opinião, eu já tenho um carro suficiente pra passar o apocalipse, até porque nós somos uma motorista. Não é interessante a gente usar muito carro. Quebrou a minha primeira lança. Joga fora. Agora vamos... Pô, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou equipar o machado, velho. É, eu tô vacilando aqui, pô. Essas lantas... Tá muito ruim ainda. Só que a gente tem que upar uma hora ou outra. Se não upar, nunca vai ficar bom. Eu acho que eu vou gastar essas que eu tenho no inventário. Porque elas pesam. E aí depois que eu gastar... Aí a gente usa o nosso machado. De qualquer forma, eu acho que ela tá melhor do que o pé de cabra. Que nojo. Desses zumbis. Que não morre. Toma cuidado. Dale. Dale. Bora voltar agora. Aqui é a igreja, né? Dá pra gente matar alguns aqui. Já dá pra matar, já. Ó, uma chave de um carro, tá vendo no chão? Temos que lembrar... Que no pátio da igreja tem a chave de um carro. Pra depois a gente dar uma olhada e ver o que que rolou. Se dá pra pegar. Se não dá. E aí? Mano, a gente não tem nenhum ponto de lança. E eu acho que tá até matando bem, viu? Barulho da chuva também tá abafando muito o som do jogo. Dá uma sensação de claustrofobia, velho. Não sei se vocês estão sentindo. Mas em mim dá. E o barulho de rosnado dos zumbis também tá muito alto, velho. Equipa nas duas mãos. E a quebrada? Cadê a quebrada? Vai pro chão. Bora lá. Só falta mais... Acho que mais duas... Oi! Cara pelado. Vocês tão vendo? Caraca, meu. Equipa. Olha, eu acho que morrer pelado... É a pior vergonha que você pode passar na sua vida e na sua morte. Morrer pelado, velho. E você morrer com um bingolim... Em riste, tá ligado? É menos vergonhoso. Mas imaginei você morrer quando ele tá encolhidinho lá. Parecendo um papel higiênico, um olhar todo enrugado. Meu, deve ser horrível, velho. Olha o peladão. Ele quer meu corpo nu, cara. Mas eu já mandei ele de bala já. Tá chegando mais, zumbis. Eu tô ouvindo portas bater. Aqui. Tem um livro aqui dentro, vocês viram? Nossa, olha o cara arrumado na igreja, velho. De terno, de chapéu. Caraca, velho. Bom. Já foi, hein. Se foram nossas lances. Salve, meu rei. Cai esse chapéu aí no chão? Ih, não caiu. Dale. Calça social, camisa e chapéu fedora. Gravata, paletó, câmera descartável. Câmera descartável. Nossa, a chacina acabou. Por incrível que pareça. Paramos do lado da chave. Eu acho que é esse carro aqui. É ele mesmo. A mecânica dele parece que tá boa. Ele tá visualmente perfeito. Nossa, tudo verdinho. Tudo acima de 80%. Tem gasolina. Tanque quase cheio. Que achado, hein. Ahn. Marcar o barquinho ali. Carro com gasosa. É isso. Bora só dar uma olhada aqui no porta-malas dele. Galão de combustível, garrafa vazia, chave de roda. Nada que a gente quer levar por aqui. Nesse exato momento. Trancado. E aí, linda? Dá-lhe. 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 Morra. Brinco, pulseira de ouro, relógio digital, metálico. Bora pegar esse aqui. E o resto eu quero que se laste. Beleza. Onde que a gente queria ir? Ali embaixo. Bora lá. Tem uma galerinha morta ali, né? Mano, essas casas também eu poderia passar nelas, né? Eu ainda não passei nelas, não. Mas vamos ali. Olha, chegou um... Um cabeça oca aqui. Uma cabeça oca. Pô, e aí é bonita, mano. Pô, eu fico triste, velho, toda vez. Eu fico triste toda vez que eu mato. É uma mulher bonita. Na moral. Dá-lhe. Eu acho que a gente não tem risco de adoecer. Porque se eu bem me lembro... A gente é andarilho. A gente tem baixa imunidade. Mesmo a gente tendo baixa imunidade, a gente é andarilho. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Acho que eu posso tomar uma chuvinha e não ficar gripado. Caso eu fique gripado, vamos ter que passar uns dias dentro de casa, tomar uns antibióticos, sei lá. Não sei como é que trata a gripe, não, velho. Revista de palavras cruzadas. Deixa essa porra aí, velho. Bora lá. Vamos passar na primeira casa. O que vocês acham da gente olhar a garagem primeiro? Se a gente achar um gerador... É... Já é bom. Um gerador pra colocar no posto. Dá-lhe. Jaqueta de couro. Um dia a gente vai rasgar essa jaqueta. Um dia. Não hoje. Um gerador. Achamos um gerador, guys. Abre. 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 Abriu. Boa. Fecha. Será que eu já levo pro carro? Meu carro tá aqui na frente. Eu acho que eu não vou marcar, eu acho que eu já vou levar ele pro carro. Caixa de prego, caixa de parafusos. Tô pensando, acho que eu vou levar essa caixa de pregos, viu? O gerador. E... A caixa de pregos e a caixa de parafusos. Vou levar pro carro. Pô, galera. Passou o carro do ovo aqui, mano. Fazendo o maior barulhão, velho. Curtam o meu raciocínio. Beleza. Acho que eu peguei aqui... Peguei as caixas de prego. Chave inglesa, galão de combustível. Vou levar o galão de combustível. Vou botar no carro, né? E... Vou pegar esse gerador. Peguei. Tamo perdendo saúde, tá? Ou seja, a gente tem que ser rápido aqui. Bora lá no carro. A gente vai colocar o gerador no banco de trás do carro. No outro banco de trás a gente vai colocar a geladeira. No porta-malas eu quero colocar comida. Tem que tomar cuidado aqui que eu tô com o gerador, tá? Bora comer uma jujubinha. Comer uma jujubinha. Meu Deus. Cadê? Larga. Larga, meu filho. Largou. Agora venha. Venha que eu vou dar a linha em você. Meu Deus, é mulher. Será que é véia? Eu pegava essa véia, véi. Na moral. Comenta aí se vocês pegavam essa véia. Eu pegava. Eu pegava que eu sou cachorrão, cara. Assento traseiro esquerdo. Vai pra lá. Dá-lhe. Aqui no fundo. Vamos pegar o galão de combustível. Não, faca não, pô. Faca não. Câmera. Não, não precisava pegar a câmera. A câmera é levinha, né? Cadê as caixas de prego? Caixa de prego, caixa de parafuso. Vai pra lá. Beleza. Agora vamos comer aqui nosso hamburgão. Dá-lhe. Mapa. É nessa casa aqui, ó. Vamos já entrar nessa casa aqui. Primeiramente vou entrar na garagem dela. Que tal a gente entrar logo nas duas últimas garagens que faltam? Acho que pode ser uma boa. Machadão na mão. Boa. E aí? Pelo amor de Deus, sem alarme. Sem alarme. Caixa, placa de metal. Essas placas de metal vão ser interessantes. Tem concreto. Jaqueta de couro em perfeito estado. Da mesma que eu tô usando. Beleza. Nada de... Nada de que a gente pode dizer. Nossa, que coisa linda e maravilhosa. Bateria de carro esportivo. Esse carro aqui deve ser um esportivo. Ou seja, em teoria, ele corre mais. Só que como a gente é ruim de volante, danou-se. Dentro dessa casa pode ser que a gente ache a chave dele. Deixa eu ver se ele tem gasolina. 30 graus. 5 da tarde, velho. Tanque de combustível vazio. Olha, essa casa tá barricada, galera. Que tal a gente começar por ela? Ou pro gerador. Ou pro gerador, gente. Que da hora. A caixa de prego. Bujão de gás. Maçarico. Hum... Tem zumbi aqui. Computador de mesa. Gente, eu queria fechar essa janela. Ok. Vamos colocar aqui, ó. Cadê o raio? Beleza. O que vocês acham da gente começar na casa barricada? Remover a barricada. Graças ao nosso pé de cávara, né? A gente pode remover a barricada. Dá ali. Remover a barricada. Dá ali. Larga essas tábuas aqui no chão. Porra, mano. Barricada e trancada? Eu vou remover da janela também. E eu quero remover de outra saída também, velho. Dá ali. Vou abrir. Porque essa casa, provavelmente, ela tá cheia de zumbi. Pé de cabra tá equipado na mão só. Não sei se vocês tão vendo, mas tá numa mão só. Bora equipar nas duas. Muito mais seguro. Um portão abrindo. Não sei se vocês ouviram. Janela. As janelas de cima estão todas... Como é que se diz? Descobertas de lençol. Bora lá. Três barricadinhas. E a gente abre essa janela. Duas. Opa. Eu tô meio... Paranoico, velho. Bora lá. Três tábuas no chão. Tamo cheião de comida. O que vocês acham de eu pegar o machado, velho? Abre, abre, abre. Abriu. Não tem alarme. Eu acho que eles tão lá em cima, hein? Os fedores. Vou mandar... Pianinho aqui no sapatinho. Ali eu já achei. Tem dois. Aqui. E na de baixo. Dá-lhe. Oh, moça. Desculpa. Bora ver cadê o outro. Ah, esse aqui eu vou matar. Dá-lhe. 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 Cuidado. Ninguém. E aí? Revista de palavras cruzadas. Jornal. Máscara médica. Colete civil. Ó, esse aqui dá proteção de mordida. Máscara de hockey. Vamos vestir isso aqui pra ver. Puta que pariu, galera. Puta que pariu, galera. Olha isso. Meu. Não, não, não. Tira esse chapéu aqui, véi. Desequipar. Caraca, fi. Nós estamos com a máscara de hockey, véi. E dá pra botar o chapéu ainda do capacete? Máscara de hockey. Cadê ela? Cadê ela? Proteção de mordida. 30 proteção de arranhado. 50. Provavelmente deve reduzir isso na cara ou na cabeça. Não sei. Acho que no pescoço, não. É uma boa, né, véi? Porra. Caraca, estamos mais protegidos. God. Chave de tubo. A gente estava precisando disso aqui. Já solucionamos o problema. Da chave de tubo. Lembrando, a gente precisa de sacos de lixo, né? Não posso deixar os sacos de lixo passar desapercebidos. Temos que pegar. Revista. Olha, lança artesanal, barra de metal, taco de beisebol. Caraca, eu vou pegar esse taco de beisebol, doido. Colocar no fundo do carro. Depois eu posso colocar pregos nele e virar um Negan. Luvas. Que não servem pra nada essas luvas aí. Calcinha. Achei uma calcinha, véi. Outra calcinha. A gente olhou aqui? Acho que não. Camiseta. Bom. Eu não vou dizer que essa casa tá muito ruim. Porque a gente achou essa máscara de ó. Que a gente achou um taco. Eu não tô achando ela muito boa também não, viu, véi. CD player. Revista de metalurgia. Livro de pesca. Livro de caça. Pode ser interessante depois a gente vir e pegar esses livros. Agora, no momento, não vou pegar. Tem micro-ondas. Pô, outro taco de beisebol. Tá em perfeito estado. Pô, eu tô gostando dessa casa, véi. Banana. Pimentão. Queijo. Legumes. Salmão. Bora ver aqui. Olha, antidepressivo, analgésico. Vou pegar. A gente vai pegar e depois colocar na ala médica lá da nossa casa. Fazer uma caixa só de ala médica, tá ligado? Deixa eu ver essa TV aqui. Não tem nada aqui de VHS. Eu acho que acabou a casa. Acabou. Não tem mais nenhum cômodo. Tem aqui. Tem um cômodo aqui, ó. Lavanderia. Garfo de jardinagem. A melhor lança do jogo. Uma machete. Um taco de beisebol com pregos. Caraca, a gente achou coisa boa aqui, véi. Na moralzinha, véi. A gente achou coisa boa. Meu amigo. Demos sorte aqui nessa casa. Vamos pegar aqui o saco de lixo. Equipar como primária. E pegar esse aqui, ó. Vou pegar o garfo. Machete. O pé de cabra. E vou deixar essa porcaria aí, dessa lança artesanal aí. Agora a gente vem aqui na geladeira. Pega tudo também. Da hora, hein, véi. Tamo ficando cansado. Eu acho que a gente vai tirar uma soneca aqui nessa casa, viu? Na moralzinha. A gente vai tirar uma soneca nessa casa. Meu... Deus é mais. Bora lá. Tamo pesadão aqui, mas vamos lutar assim mesmo. Dá ali. Dá ali. Dá ali. Dá ali. Eu acho que a gente dá conta de boa. Mesmo que a gente esteja pesadão. E com sono. São poucos. E eu tô batendo de machado, né? E qualquer coisa, é só largar o peso e correr. E eu acho que a gente vai dormir naquela casa mesmo, viu? Não vamos vacilar, não. Saco de lixo. Vá pra lá. Chave de tubo. Eu tô meio tenso aqui, véi. Taco de beisebol. Opa! Uh! Que susto! Morreu. Paca de cozinha. Venha. É isso. Agora a gente vai dormir. Galera. Muita emoção, véi. É muita emoção, na moral. Bora equipar aqui o pé de cabra. A gente entra na casa. Dorme. E aí, quando a gente acordar, a gente continua a expedição. E é nóis. Aqui em cima tem o quarto, que é seguro, né? Totalmente seguro. A luz tá acesa, ó. Bora dormir. 9h20 da noite. Cara, essa casa foi um machado muito bom, viu? Achamos muitas armas. Tacos. Que são uma das melhores armas do jogo. Dá pra gente colocar prego, né? E fica muito forte. A gente acordou 3h20 da manhã. Não é uma hora boa. Ó, a gente olhou a casa do meio. Vamos olhar a casa daqui agora. E depois, a gente olha a casa de baixo. Bora colocar aqui, ó. Gerador. Caraca. Vamos. Tá escuro aqui, não tá? Aqui tem luz. Eu tava suspeitando de que a luz acabou. Mas não. É a luz da casa que tá desligada. E os barulhos de... Da encanação da casa estralando. Ó, isso aqui não parece que é uma anim... É panela? Cereal? Parece, não parece? Mas não é, véi. Salgadinho. Vamos pegar isso aqui. Que é uma refeiçãozinha rápida, né? Tem rocambole ali. Eu acho que a gente vai pegar a geladeira dessa casa. Mas primeiro, vamos pegar as comidas da outra. 4h da manhã. Não tem zumbi aqui na frente. Caraca, a galerinha que tá ali. Eu acho que a gente já deveria pegar a geladeira. Vamos pegar a geladeira logo aqui. Ahn... Muito pesada. Ah, meu Deus. Não fala isso pra mim, não, véi. Que eu tenho que largar a minha mochila. Bora largar a mochila aqui, ó. Largamos a mochila. Bora. Eu não sei porquê. Eu me sinto... Pelado sem a mochila, véi. Eu não me sinto bem sem a mochila. É nela que estão todas as coisas que eu preciso... É... Assim... Com certa urgência pra não morrer. Pregos... É... Pano... Alguns equipamentos e tem um zumbi atrás de mim. Não sei se vocês ouviram. Eu ouvi. Meu Deus, cadê meu inventário? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Larga meu fio. Larga essa desgraça. Uh! Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui, gente? Porra, meu irmão. Vamos matar, véi. Dá-lhe. Vem lá. Vamos matar esses porra. Morra. 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 Nossa, cadê a luz? 5 e 20 da manhã? Não tem luz? Nossa, é muito zumbi aqui, véi. É muito zumbi, doido. Fuma um, fuma um, fuma um, fuma um. Se para, a gente dá a volta. Pula o muro, tá ligado? Morra. Caras, a gente vai dar a volta, véi. É mais seguro, né? Não precisa matar todos, não. Essa expedição aqui pode dar muita merda. Beleza. Tem um aqui. Tem uma galerinha vindo aqui também. Ai, meu Deus do céu. Mas são poucos. Não são muitos, não. Gente, que medo que eu passei aqui agora, véi. Saindo de madrugada. Ai, eu sou um corno. Na moral. Passei muito medo aqui agora. Achei que eu ia morrer com aquela geladeira no inventário. Sério mesmo, tô falando... Não tô zoando não, achei que eu ia morrer com aquela geladeira. Duas hordas, uma de cada lado. Me cercando, porra. Ou, é nesse bombeiro aí que eu vou trocar a minha bota. Vai ser nele. Tem outro zumbi aqui atrás de mim. Dale. Galerinha, hein. Ih, cansou. Meu Deus do céu. O maluco cansou, gente. Ferrou. Só ferrou, só ferrou, só ferrou. Ai, caralho, véi. Meu Deus do céu. Morra. Morra. Nossa, véi. Não morre. Morra. Isso. Opa. Opa. Ó, um perdido ali. Ó, o pegante. Bora lá. Esse aqui eu acho que dá pra mandar de bala. Hum. Tá chegando mais, véi. Caraca, mano. Tudo isso pra... Pra pegar uma geladeira com um pouco de comida. Um gerador. É osso, hein, véi. Pelo menos a gente já garantiu o gerador do posto. E a gente já garantiu dois geradores, na verdade. Um pra cada posto. Pelo menos isso. A gente só não pode morrer aqui. Porque senão... Não vai servir de nada tudo que a gente fez. Calma, 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 calma. Caraca, véi. E agora? Como é que eu vou matar esses fedorentos? Se o maluco tá cansado... Será que essa máscara na cara tá... Reduzindo... Mano, meu personagem tá mancando. Não tá, não? Eu acho que ele tá mancando, véi. Dano leve. Não, não tá, não, véi. Ele tá de boa. Eu... Na... Na... Tava me dando a impressão de que ele tava mancando. Mas ele não tava perdendo saúde nem nada, tá ligado? Caraca, sete da manhã... E a gente aqui, matando zumbi. Eu acho que de um em um... A gente consegue. Venha. Morra. Morra. Dá pra bater em um e sair. Estamos chegando aqui no... Endline, né? Fim da linha. Bora dar a volta. Muita hora nessa calma. Meu Deus do céu. Quanto mais... Eu mato, mais zumbi aparece. Cuidado. Cuidado. Boa. Boa. Ui! Olha o zumbi que a gente matou de terno na igreja. Ai, caraca. Ai, come alguma coisa aí, véi. Fica bom. Ofegante. Tá 16 graus. Não tá muito quente, tá ligado? O cansaço dele não é por causa do calor. Não tô entendendo... Por que que ele se cansou tão rápido? Será que foi pegando a geladeira, que é pesada? Pode ser isso, véi. Pode ter se cansado rápido... Pegando o peso da geladeira. Boa. Ou, se não fosse o machado... Eu... Estaria na merda. Porque eu não teria como matar esses zumbis sem um machado, véi. Se fosse na lança... No... No taco... No pé de cabra... Não daria. Esperei demais. Se fosse uma horda ali, eu tava morto. Calma. Bora lá. Só tem mais uns 5 ou 6. 5. Calma. Opa. 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 Ah, meu Deus. Chegou mais. É isso. Sempre chega mais. Parece que eles brotam. Caraca. Que coisa tensa, véi. Não sei como é que a gente vai conseguir matar essa horda toda, véi. Já é uma amostra aí pra gente ver que não dá pra matar todos os zumbis que aparecem. É um lembrete pra sempre que a gente vê uma horda, a gente tentar despistar ao invés de matar. É muito mais fácil a horda matar a gente do que a gente matar a horda. Eles não se cansam, né? E sempre chega mais. Olha aí, ó. O cara tá com uma coisa na mão ou a camisa dele tá rasgada. Eu acho que a camisa dele tá rasgada. Me veio na mente aqui aqueles campos de concentração onde eles amarravam coisa nos braços das pessoas. Pra diferenciá-los. Não sei por que me veio isso na mente. É, no meio de matar uma horda eu fico viajando nessas coisas, tá ligado? Dá ali. Dá ali. Dá ali. Dá ali. Morra. Bom. Eu acho que chegou ao fim. Bora sentar no chão aqui um pouquinho. Tá passando o nosso pânico. Ai, que delícia. Bora comer uma gominha. E fumar um cigarro. Gente do céu. Essa foi demais, hein? Que hordão, mano. A gente só conseguiu olhar duas casas e três garagens. Duas casas não. Acho que foi só uma. Uma única casa a gente conseguiu olhar, velho. Graças a essas hordas aí. Cadê o pé de cabra? Deixa eu dar uma olhada nessa máscara aqui, velho. Resistência ao vento. Isolamento. Ela dá isolamento térmico, velho. Ah, meu Deus. Olha ali, galera. Opa, aí, velho. Olha a galera ali, doido. Desse jeito não dá, não, velho. Tentar matar um por um, descansar, tá ligado? Olha aquela galera ali, ó. Na frente... ...da casa... ...que a gente colocou a geladeira. Eu acho que é ali a casa onde a gente colocou a geladeira, velho. Depois eu tenho que achar. Cadê a porcaria da geladeira? Tentar atrair poucos. Nossa, vi uns quatro ou cinco ali, velho. Tem um com a mochila. É isso. Dez da manhã. E a gente ainda tá nessa. Morra. Morra. Cadê a mochila? Mochila, mochila, mochila. Duas canetas. Se lasque com duas canetas. Senta no chão. Ah. Comi metade desse pacote salgadinho. A gente tá muito molhado. Tem chance de pegar um resfriado. Será que tem mesmo? Tem três vindo ali. Quatro. Eu acho que tem, viu? Eu acho que tem chance de eu pegar um resfriado mesmo. Vai. Vai. Morra. Caia. Você também. A saga... De matar os zumbis. Por comida e... Numa geladeira. Aí, agora tá vindo um resto ali. E é nóis. Eu acho... Que esse... Foi o episódio que a gente mais matou zumbi. Sem zoeira. Ó o nosso carro ali. Cadê a... A porcaria da geladeira, velho? Cadê a geladeira? Onde que eu enfiei a geladeira? Daqui a pouco os zumbis quebraram a geladeira. Eu nem sei se isso é possível. Ui! Moça de cabelo curto. Eu pegava. Gente do céu. Cadê... Esta geladeira? Eu vou deixar aqueles ali em paz. Deixa eu ver o que eu tenho na minha mochila. Que eu posso transferir. Não, acho que eu tô de boa, hein? Caraca. Onde que eu enfiei essa geladeira, gente? Eu lembro que foi... Em algum desses quintais aqui. Cara, qualquer coisa a gente pega outra. Não dá nada. Eu acho que eu vou pegar outra geladeira. Na moralzinha, velho. Não é possível que eu corri tanto com a geladeira na mão. Lembra que eu falei desse... Desse zumbi? Botas militares. Bora colocar isso aqui nele. Trocamos agora nossas botas militares. Gente do céu. A geladeira desapareceu. Depois eu quero ver na edição... O que que eu fiz com essa geladeira? Onde que eu coloquei ela? Beleza. Tem mais dois aqui. Dá-lhe. Nossa, mano. Que alastro. Quebrou nosso machado, velho. Já foi reparado umas dez vezes já. Alastro aí, viu, velho. Bora andar aganchadinho. Colocar ele no carro. Equipar você nas costas. E o machado... Vá para o porta-malas. Tá vindo a galera ali já. Bora olhar a próxima casa. A gente pega a geladeira dela, tá ligado? E aí é isso. Não vamos ficar apegado muito nessa porcaria dessa geladeira, não. Que aí... O apego, né? Faz a gente morrer. E eu, sinceramente, sou mais apegado à minha vida... Do que a uma geladeira. Nossa, ela tá pelada, velho. Que isso. Só de calcinha e sweetinha. Meu Deus, fiquei animado aqui agora. Deixa eu ver. Tamo de boa. Alô? Alguém em casa? Eu preferia que não tivesse ninguém, sinceramente. Eu acho que a gente já teve a ação demais por hoje. Abre, 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 abre. Eu tô tenso, gente. Eu tô com medo de ter alarme, velho. Na moral. Vai, 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 vai. E foi assim que acabou a nossa expedição pela geladeira e pela comida. Com um belo alarmão tocando. Ferrando com tudo. Ai, que ódio. Pô, gente, é triste, viu? É triste como a gente sai com planos e volta com sucesso e com fracasso, né? Não, a gente voltou com sucesso e com fracasso. Fracassamos na geladeira. Beleza. Mas a gente pegou um pouquinho de comida. A gente conseguiu algumas armas. Vamos testar aqui o taco de beisebol com pregos. Alô? Eu tô aqui. Dá ali. Olha. 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 Gostei, velho. Gostei, velho. Gostei. Gostei, 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 gostei. Bora aqui, ó. Equipar como primária. Pega tudo. Vamos levar pra nossa casa. Agora a gente já tem umas caixinhas aqui, né? Vamos colocar dentro da caixa, pô. Deixar de jogar tudo no chão igual um retardado. Chave de tubo, prego, parafuso. Garfo de jardinagem, machado, machete, pé de cabra. Tem um zumbi batendo na nossa porta. Já, já, já. A gente vai dar cabo dele, né? Taco de beisebol. Câmera descartável. É isso. Alô, seu zumbi. O que você quer? Dá ali. Dá ali. Dá ali. Ele tá com alguma coisa na cintura, hein? Ele tá com alguma coisa na cintura, hein, véi? Boneca. Eu já tenho uma, senão eu pegava. Mano. Um revólver com quatro balas. Beleza. Agora a comida a gente vai botar na geladeira. Falta pegar as coisas do carro ainda, né? Eu acho que o gerador que eu peguei, eu vou deixar lá. Equipar como primária. Transfere tudo. Dá ali. Temos mais um pouquinho de comida. Colocar. Desequipar. E vai pra mochila. E você vai pras duas mãos. Vamos ver o que a gente tem no carro? Qualquer coisa, o gerador já fica nele. Pra gente levar pro posto. Ui. Meu, que susto. Eu ouvi o barulho antes de ver ele. Mó sustão, véi. Gerador. É isso. E agora dá pra gente testar uma parada, véi. Agora que a gente já tem a chave de tubo. Cadê? Chave de tubo. Equipar como primária. Bora correndo aqui. Tchururu. Não dá pra conectar. Peraí, peraí, peraí. Não dá pra conectar, véi. Eu acho que eu vou ter que... Pra eu conectar o coletor de água, Eu tenho que colocar em cima, tá ligado? Vai ter que ser em cima. Ou talvez quando acabar a água, né? Porque ainda tem água. Eu vou deixar essa chave de tubo Aqui no chão. Eu tenho uma leve impressão De que tem um zumbi batendo na minha porta. O que vocês acham? Não tem. Bom. Tamo nos preparando aqui pra encerrar o episódio. Se você assistiu até aqui, cara. Muito obrigado. Você é foda. A gente conseguiu pouca comida Pra nossa casa aqui, né? Depois a gente vai ter que fazer Outra empreitada Pra poder conseguir mais. Só que a nossa linda plantação aqui, ó. Tá regada. Tá germinando. Tá sendo regada. A chuva tá enchendo Nos nossos coletores. Já encheu, na verdade, né? Eu acho que no próximo episódio Eu vou fazer caixas De madeira E vou guardar esses itens Que a gente pegou, tá ligado? Tirar essas bagunças aqui Colocar livros lidos de um lado Livros não lidos do outro E... Depois Sair em busca de comida novamente Porque, pelo amor de Deus, cara A gente entrou em duas casas só Quase morrendo pra Horda de zumbi E... Não conseguimos nem trazer a geladeira Que a gente queria Conseguimos trazer alimento Só de uma geladeira só Pô, é muito osso isso aí, doido Na moralzinha Muito osso Dá não, véi Muita loucura Vamos aproveitar aqui, ó Tomar um banhozinho Lavar Lavar todas as roupas Ninguém merece ficar sujão assim De sangue, né? Água da chuva até Pelo amor de Deus Tamo tomando banho na cozinha mesmo Ninguém liga Beleza Agora a gente lava A gente mesmo, né? Nosso próprio corpo Caraca, mano Quanta aventura, véi Na moral Esse jogo é... É sinistro É muito bom Ainda mais com esse susto Que você toma toda hora, véi Toda hora um susto Toda hora um susto Deixa eu ver o que eu tenho pra comer aqui no inventário Tem salgadinho Um ursinho de goma E eu acho que eu vou comer um salgadinho Vou jogar esse relógio aqui no chão Pra desmontar depois E já já tá chegando a hora de dormir também Eu acho que eu vou passar essa hora de dormir Lendo um livro, viu? Caçador Caçador volume 1 e volume 2 Armadilha de laço Armadilha de gravetos Deixa eu ver o que mais eu tenho de interessante aqui Livro de mecânica 1 A gente vai ler até da hora de dormir, tá ligado? E aí a gente vai encerrar Bora, senta aí no chão A gente tá A gente tá bem Revista de caçador 1 Bora lá 4h50 da tarde Muito da hora Beleza Cadê? Revista de caçador 2 Senta no chão, meu filho Boa 5 e 10 Olha Dá pra ver que tem alguma coisinha ali na revista Não dá? Só não sabe o que é Umas gravuras Senta no chão Ó Carpintaria Cruz de madeira Cercas Mobília Balcão Caixa de madeira Piso de madeira Escada Porta Parede Como que eu crio A armadilha Armadilha de laço E armadilha de graveto Como que eu faço pra criar elas? Deveria tá aqui Niopros, né? Depois eu tenho que ver como é que funciona isso aí 5h40 da tarde Vamos ler esse livro aqui Sei lá Até umas 10 da noite E aí a gente Dorme e encerra aí por aqui, véi Ih, o personagem tá com sede, hein? 7h30 Pô, mano Eu sei que eu tô perdendo tempo aqui Eu poderia estar fazendo outras coisas, né? A luz vai acabar A água vai acabar Mas eu acho que a gente já garantiu muita coisa Já a gente não precisa mais ficar preocupado Com... Perder tempo Basicamente aqui A gente vai sobreviver de qualquer jeito A gente só vai morrer Caso a gente vacile com zumbis Só assim pra gente morrer agora Livro de mecânica Vamos largar aqui E as revistas a gente vai levar lá pra baixo Tá ligado? Bora lá Ó, revista de caçador Tudo lido Vamos tomar uma aguinha Encher nossa garrafa Comer alguma besteira Beber Encher E aí é nóis Bora dormir agora e... Tchau pra vocês Valeu Um abraço Fui 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 Legenda Adriana Zanotto